Bom dia, o gente vai... Todo mundo voltar pra casa Você sabe que a gente tá aqui Voltando pra casa Não só a gente, mas vocês também Então, preparem o seu coração Bem maciozinho, gostosinho Dar algumas estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E ainda não estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo conquistar Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estou em você Estou em você Voltando Pra casa Estou em você 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL